E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Energia solar em 2024, vale a pena o investimento ou é uma furada? Vamos analisar aqui alguns pontos que são extremamente necessários para saber se é um bom investimento ou se você vai jogar seu dinheiro suado fora aí na lata do lixo. E quais os pontos fundamentais para saber se esse investimento vale a pena? Separei aqui para vocês os principais tópicos que precisam ser respondidos para a gente saber se realmente vale a pena ou não investir em energia solar no ano de 2024. Precisamos responder qual o tempo de retorno do investimento? As mudanças legislativas sobre a energia solar, a tal taxação da energia do sol, a criação de novas taxas, interfere no seu investimento total e faz com que ainda vala a pena? Precisamos também pensar na manutenção dos equipamentos e no tempo da garantia dos mesmos. Outro fator essencial é a qualidade da instalação, do serviço de instalação e a qualidade dos materiais empregados na sua usina fotovoltaica. Segurança energética, esse é um dos tópicos hoje que faz com que o cidadão pense em instalar energia solar. E sobre o tipo de instalação de sistema energético fotovoltaico? Sistemas on-grid ou off-grid? On-grid, aquele que a gente gera crédito na concessionária. Off-grid, aqueles que mesmo sem energia da concessionária, utilizando baterias e inversores off-grid, a gente consegue manter nossa residência com energia durante apagão ou durante a noite, sem ter qualquer produção de energia solar. E sobre a variação dos sistemas, as novas tecnologias aí para o sistema off-grid. As novas baterias de lítio Life PO4, lítio ferrofosfato e outras tecnologias. O preço que está fazendo compensar montar um banco de baterias duradouro, como o banco Life PO4. E a compactação e segurança dos inversores off-grid, garantindo aí uma manutenção da sua residência somente com a energia das baterias. Vamos agora analisar ponto a ponto desses tópicos que a gente trouxe aqui e responder se vale a pena ou não pegar nosso dinheiro e investir no sistema de energia solar fotovoltaico agora no ano que inicia em 2024. Vamos agora ao primeiro tópico. Tempo de retorno do investimento do seu sistema de energia solar, o famoso payback. Com as novas regras aí da taxação da energia solar, lei 14.300, que instituiu o marco regulatório da energia solar, esse payback, necessariamente ele vai aumentar o tempo para você obter o seu retorno do seu investimento? E a resposta é não. Você sim vai começar a pagar uma taxa, já começou a pagar a partir de 2023, uma taxa que o total seria 28% no fio B, só que pela lei você começou um pagamento escalonado. Você começou com 15% dos 28. E aí você vai aumentando essa porcentagem até chegar nos 98%, aos 90% dos 28 do fio B. Entendeu? 90% dos 28, uma porcentagem dos 28. E assim, a partir de 2029, novas regras aí que vão viger de 2029 para lá. E o que é importante nisso tudo? Saber que o payback, em alguns casos, vai diminuir. Por quê? Porque com esse marco regulatório, você começou a pagar a taxa do fio B. Porém, aquela taxinha de disponibilidade que cobrava para você, concessionária, disponibilizar a energia na sua residência, para os novos projetos dentro da lei, essa taxa vai sumir. Você não vai pagar a taxa de disponibilidade e vai começar a pagar uma porcentagem dos 28%. Então, em alguns casos aí, esse payback, nos primeiros anos, você vai ter o retorno até mais rápido. Lógico que ao longo do tempo, lá no final de 2028, quando você pegar o total, você demorou um pouquinho mais para obter seu retorno. Mas nos primeiros anos, não inviabilizou o sistema fotovoltaico. Pelo contrário, você vai até ter um melhor retorno nos primeiros anos. Então, a primeira questão é que a lei não aumentou inicialmente o tempo de retorno para os primeiros anos de instalação aí na vigência da nova lei. O que falar da manutenção e garantia dos aparelhos? Hoje, como é sabido, a garantia dos aparelhos de energia solar, como os microinversores, os inversores strings e a própria placa fotovoltaica, são de dezenas de anos de garantia. Temos placas solares aí, tem garantia de 25 anos, microinversores com 15 anos, começando a partir de 10 anos. Ou seja, você tem um bom tempo para gozar da assistência, da garantia aí dos seus equipamentos. E com isso, você tem o seu retorno garantido, o seu payback vai ocorrer até que você precise colocar a mão no bolso para fazer aí uma manutenção, uma garantia paga com seus próprios recursos. Mas para isso, você precisa escolher bem aparelhos que dão essa garantia e que tenha qualidade. E já respondendo o próximo tópico com um gancho desse aí, qualidade da instalação. Você vai investir seu dinheiro. Você não deve contratar qualquer pessoa sem gabarito para fazer o seu sistema. Você precisa de boas referências de uma empresa que presta um bom serviço e não focar somente no preço. Porque tem muita empresa chegando aí e só oferece o preço, depois lhe entrega uma instalação meia boca, que por causa da instalação mal feita, mal executada, você vai ter que gastar aí com manutenções fora da programação normal e que pode interferir diretamente aí no tempo de retorno no seu payback. Hoje, um dos fatores principais aí pela busca do sistema de energia solar, além da economia, mas também a segurança energética. Muita gente ficou com medo e não gostou de ficar vários dias sem energia na sua residência. E aí entra o tipo de instalação que garante aí essa segurança energética. Pois nós temos aí o mais comum, sistemas on grid, que você gera energia, injeta na rede da concessionária e depois utiliza essa energia através do sistema de créditos. Porém, se faltar energia da concessionária, suas placas param de gerar, sua casa fica sem energia. E no sistema off grid, onde você consegue armazenar uma parte dessa energia nas baterias e utilizar quando não tiver energia na residência, você garante aí a segurança energética. E é por isso que esse tipo de sistema, sistema off grid, inclusive que a gente monta aqui, ensina a montar no canal, cada vez mais ganha espaço para garantir a segurança energética aí nos lares das famílias brasileiras. E complementando aí o comentário que a gente fez, praticamente a gente já definiu aí os tipos de sistema, o on grid, que a gente gera e injeta na concessionária, o off grid que utiliza aí baterias para poder armazenar energia e a gente já entra no outro topo aí que são as novas baterias e a nova tecnologia que deixa o off grid totalmente viável. Antes a gente utilizava aí baterias estacionárias com baixo rendimento, até baterias automotivas aí nos sistemas off grid. Porém, hoje nós utilizamos as baterias de lítio, life PO4, lítio ferrofosfato, que chegam aí a 10 mil ciclos ou mais, garantindo aí um longo tempo de vida das baterias se bem utilizados, chegando aí a 12 ou até 15 anos. O que garante aí o seu investimento em um sistema off grid, sem contar uma maior autonomia, uma segurança maior para que sua residência não fique sem energia com o seu sistema off grid altamente eficiente. E a redução constante aí do preço e o acesso a essas baterias cada vez mais aqui no Brasil. Tanto é que hoje o canal sempre deixa aí os links das baterias live PO4 para montar no seu sistema de energia solar off grid, pois o acesso está cada vez mais fácil. E agora em 2024, várias delas com estoque aqui no Brasil, muito fácil de encontrar. Agora, para complementar o primeiro tópico sobre o payback, o retorno de investimento, a gente tem dois fatores muito importantes que vai contar para esse rápido retorno. Veja, um sistema pequeno de energia solar fotovoltaica, que tem o payback aí, um tempo de retorno entre 3 anos e 5 meses, a 3 anos e 11 meses, esse tempo de retorno pode ser influenciado diretamente no tipo de pagamento que você fez no seu sistema. Se você utilizou recursos próprios, esse investimento vai ser bem mais rápido, porque você não jogou aí o fator juros. Se você fez um financiamento, elevou o custo do seu sistema, com certeza você aumentou aí o tempo de retorno do payback. E nós temos também aí o retorno indireto, onde você se beneficia financeiramente pelos benefícios da energia solar. Veja, numa residência que você tem aí disponibilidade energética, uma produção maior, você tem muitos quilowatts para gastar, você, por exemplo, vai utilizar mais aí o fogão de indução, os fogões elétricos, fornos elétricos, onde você vai economizar diretamente aí o gás, o gás de cozinha, o botijão. Então, muitas pessoas gastam 2 até 3 botijões por mês, porque cozinham para fora, tem algumas atividades e isso faz com que você economize diretamente aí 100, 200, 300 reais por mês de gás e que isso vai também interferir diretamente no custo do seu investimento, fazendo você ter um retorno bem mais rápido para o seu sistema de energia solar, sem contar o conforto. Quando você gera muitos quilowatts, faz um sistema bem calculado, você pode utilizar ar-condicionados e equipamentos que facilitam a sua vida, panela elétrica, máquina de lavar louças, sem se preocupar com o custo no final do mês, pagando aí geralmente a tarifa de disponibilidade, aquela taxinha mínima para você ter a energia dentro de casa, gozando do melhor da disponibilidade da energia elétrica, dos equipamentos que facilitam sua vida no dia a dia. Então, depois que analisamos todos esses tópicos, sim, a energia solar vale muito a pena em 2024, como em 2023 e vários anos anteriores, a energia solar valeu muito a pena. Existem casos que não valeu a pena, pessoas que não gostaram quando instalaram, sim, porque fizeram de uma forma mal calculada, mal feita, tinha um consumo X, fizeram um dimensionamento menor do que o seu consumo, ou seja, gastavam em 500 quilowatts, fizeram um sistema de 300 por mês, ficaram com a parcela do financiamento, mais uma conta de energia a pagar e o somatório dessas duas faturas não causou um bem-estar financeiro para essas pessoas que fizeram esse investimento mal feito por causa das escolhas ou das empresas escolhidas aí por eles, mas no geral vale muito a pena.